MC Vênus, amor, em matéria de putaria É o FZIRO no beat É putaria que cê querendo Ele bota Bota algo na voz Que eu te abuso Que mina safada Que mina treinada Ela gosta de putaria Altas horas da madrugada Esquema, esquema zúquista E confirma que é uma fada Mas na hora da putaria Me pede só pra dar tapa É que ele bota, me machuca Dá tapa na minha bunda Eu vou sentando gostosinho Enquanto eu não vi Me empurrar minha maceta Tô tarada Dá tapa na minha cara É só caçoca Bota tudo Bacachou Me malfota Me sopa Bota 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 Me bota Bota É só caçoca Tudo É que ele bota Me machuca Dá tapa na minha bunda Eu vou sentando gostosinho Enquanto eu não vi Me empurrar minha maceta Tô tarada Dá tapa na minha cara É só caçoca Bota tudo Vai cachorro Me malfota Me sopa Bota 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 Me mata Bota É só caçoca Tudo Bota Me sopa Bota 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 Obrigado.